Bora usar um ralador de cozinha pra fazer uma técnica incrível! Vamos decorar esse bolo de páscoa comigo que é uma técnica bem simples e bem fácil. Você vai precisar de pasta americana, você vai escolher as cores que você quer usar e o segredo tá aqui, colocar bastante CMC na massa. A sua massa precisa estar bem dura pra você conseguir ralar. Eu tô cobrindo meu bolo pelo método de envelopamento. É o método mais rápido, mais fácil e mais prático de você cobrir um bolo. E com ele você tem uma quina perfeita. E se você quer saber mais sobre como cobrir bolos e decorações de bolos tradicionais e bolos esculpidos, eu abri as inscrições pra minha formação Nino Ortega Pro. Dentro desse curso eu te ensino os três pilares de sucesso. Técnica, gestão e divulgação, vendas. Pra que você possa se tornar uma confeiteira referência e reconhecida aí na sua cidade. Vivendo de confeitaria, transformando a sua paixão em profissão. E se você quer aproveitar essa oportunidade única e exclusiva, é só você comentar aqui embaixo o número 2024. E eu mando o link pra você poder se tornar a minha águia, a minha aluna e viver de confeitaria. E olha o resultado desse bolo.